E aí povo, tamo de volta aqui com... A série Vírus. Eu já consegui remontar meu loot. Peguei... Uma Shotgun. Tá anoitecendo, ó. Uma M1014. Já peguei um Scope pra ela. E tô voltando pra área militar pra... Pra pegar... Um loot melhor na... No aeroporto. É... O próprio canal do Vírus conversou comigo. No caso, mandou um comentário... No vídeo anterior, que ele disse que... Ó, tem uma arma aqui embaixo. Vou logo aqui em cima. Ele disse que aquela missão eu posso ter morrido pra... Um bot que tava na lateral, na minha lateral, e não... O que tava na minha frente. Então, portanto... Não pode ter sido... Pela metralhadora que atravessou a pedra. Mas ele disse que tem metralhadora que atravessa a pedra. Eu nem acho que isso é... É... Plausível no mundo real. Mas se é assim no jogo, então tá. Quero agradecer a eles pelo comentário. E vamos seguir aqui. Cara, tem essa linha em FD aqui, mas... Eu tô sem espaço. Agora o que é que eu faço, cara? Tô com a M16. O que é que eu tenho aqui que eu posso soltar? Esse pente 9mm. Eu tô com a .45, então não tem pra que tá com essa munição. Sinalizador também não tem pra que eu querer. O rádio também. Antes disso, eu vou fazer um teste aqui, cara. Deixa eu ver se ela pega essa mira. Opa, pegou a mirazinha show aqui. Opa. Volta pro teu canto, mulher. Aí, agora... Tô com a 12. Da última vez que eu entrei, que eu fiz o meu loot, eu não trouxe pra vocês, porque o servidor tava... O FPS muito baixo, tava todo mundo reclamando. Aí eu tava sem condição de gravar. Por isso que eu fiz o loot e voltei pra... Outro dia pra fazer essa gameplay aqui. No caso, hoje, né? Cara, essa mochila aqui... Será que cabe mais coisas que a minha? Medical bag. Não, acho que não. É, não tem nada. O óculos de visão noturna seria bom agora. O FPS agora tá legal, porque do dia que eu joguei aqui... Tava entre 15 e 16. Aí eu pensei que era só eu. Mas eu tenho acabado de jogar Battle Royale e tava normal, né? Mas eu... Em todo caso, eu pensei que era eu e perguntei a galera aqui e tava todo mundo... Com o mesmo problema. Era o servidor que precisava... Ser reiniciado. Aqui é fechado. Opa! Não é o 85. 5, 5, 6. Eu vou pegar por causa da M16. Eu acho que não tenho nenhum. Nenhum cartucho pra ela. Agora eu tenho. E ela não vou pegar, porque eu já tenho uma do mesmo calibre. Um aviso aqui que o servidor vai reiniciar. Vou tentar entrar aqui nessa... Nessa... Torre pra ver se eu... Quando eu voltar, volto de boa. Tô de volta, galera. O servidor resetou. Tem dois zumbis aqui. Eu vou ter que descer. Eu não quero caso com vocês, não, meus amigos. Eu vou... Dar no pé pelo outro lado. Tem um zumbi aqui. Parece que tem zumbi lá em cima. Já não tá mais aqui quem queria entrar nesse prédio. Eu acho que eu já tô bem de arma. O que eu quero eu não vou encontrar dentro da cidade. Eu quero um sniper... Um arma sniper melhor. Porque ali é muito... É muito limitada. Principalmente quando for pra atirar longe. Mais laptop. Mais um rádio. Celular. Lanterna. Eu vou pegar pelo menos as baterias. Fósforo. Geralmente quando tem um machado, tem a munição pra... Doze. Só não sei qual é o tipo de doze que pega essa munição, ó. Tem uma missão aqui. Difícil com vinte e sete... Botos. Eu tenho trinta tiros de... Não, não tem mais que eu peguei mais munição. Agora pra fazer, cara... A arma não tem um alcance tão bom. Mas eu tô com a LRPS. Deixa eu marcar aqui onde ela tá. Não tá muito longe. Ué, cadê? Cadê a marcação? 2.4 quilômetros. Eu vou arriscar. Aqui não é um zumbi ou um player? Ah! Um alto-falante. Nem zumbi, nem player. Peça de carro. A faca eu já tenho. Mochila, essa minha já tá boa. Acho que não tem melhor que essa. Até então não encontrei nenhuma maior que ela. Acho que alguém já passou aqui. Ou a arma spawnou sem munição mesmo. Se alguém tivesse pego... Teria pego as duas. Eu não sei se com a LRPS... Valeria a pena eu... Escutei barulho de carro. Eu não sei se valeria a pena eu tentar arriscar com a LRPS. Porque eu acho que... Se eu ficar... A uns 800 metros de distância da... Da missão... Os bots não vão me acertar fácil. Vou sair daqui que aqui chama muita atenção. Vai que entra um player por aqui. Então, eu acho que a 800 metros os bots não me acertam. E eu vou pra missão. Vou tentar fazer, ó. Sentindo falta do... Do zumbi manhinha. Aê, ó. Fui falar. Tua mãe tá aqui não, desgraçada. Caraca, tão completando a missão. Que burrada. Perdi muito tempo aqui. Vou pegar a M16. Acho que não vou nem tentar com a Lienfield. Porque o... Mexeram na arma e o... Caraca, zumbi. O bullet drop. Ficou muito exagerado. Nela e na CZ 550, cara. Que eram armas... Boas pra você atirar de longe. Então, eu tenho que chegar a 800 metros da missão. Já escutei tiro lá. Só que... Como é que farei eu pra chegar a 800 metros se eu não sei onde é que eles estão, né? Se eles estão em lugar elevado. Se eles estão em um lugar baixo. Eu já tô a 1.200. Mais 400 metros eu tô lá. Munição pra 12 de novo. Só conferir. Tô falando. Quero ver essa farda aqui como é. Essa roupa. Não tem como. 600 metros. Não. 600 metros depois da montanha. Caraca. O que é que eu faço? Aqui não tem nem onde eu vejo a minha localização. Eu tô no centro. Então, eu tô por aqui. Vamos ver. É o jeito. Vou ser pra que ninguém tenha ido pra lá. Pronto. Cheguei no topo. Agora eu vou marcar a missão. E eu vou ficar muito perto. Ó, se for pra fazer a missão tem que ficar perto. Caraca. Uts. Ainda é mata fechada, cara. O problema das IAs do arma. É o seguinte. Você atira numa. Todas viram pra você. Já acertando. Não tem essa do cara. É. Não vai ter mesmo. Eu tenho que ficar. Não tem essa do cara. Dá um tiro. Eles ficarem procurando não. Eles já viram em cima de você. E já descem em chumbo. Tô vendo o cara. Deixa eu fazer minhas. Minhas arrumações aqui. Ué, cara. Cadê o LRPS que eu coloquei aqui? Ah, não, cara. Eu não acredito que bugou minha mira, não. Putz. Ah, meu irmão. Sacanagem, cara. Eu coloquei a mira na Lienfid e coloquei na bolsa, cara. Sumiu. Ah, cara. Sacanagem. Eu não tirei arma pra nada. Não, cara. Aí é pra te matar de raiva, né? É pra te matar de raiva, literalmente, cara. Eu coloquei a mira na arma. Guardei na bolsa e a mira sumiu. Agora o que é que eu vou fazer aqui, cara? Eu vou ter que ir pra perto. Caraca, que bug nojento, cara. Eu vou colocar pra vocês verem. É o momento que eu coloco a mira na Lienfid e coloco ela na bolsa. Antes disso, eu vou fazer um teste aqui, cara. Deixa eu ver se ela pega essa mira. Opa, pegou a mirazinha show aqui. Opa, volta pro teu canto, mulher. Aí, agora... Tô com a doze. Essa de chance aqui fica quase impossível, cara. Cara, eu tava contando com essa mira pra fazer essa porcaria dessa missão. Sem condição. Vou ver se tem alguma cidade aqui perto. Uma mira tão difícil de encontrar, cara. Tão difícil. Tão difícil. A minha chance é essa. Tão fazendo a missão aqui, ó. Tão difícil. 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 Ó, tá lá o player lá em cima Caraca, bicho, se eu tô com a mira aqui Puta merda Vou tentar pegar os caras que estão fazendo a missão Se é só um, eu vi duas Dois tipos de tiro diferente Então eu creio que são dois Ah, ali tão descendo, ó Vamos lá ver qual é a deles Eita, cara Vou tentar Depois que o jogo me lascou de novo, cara Não tem outra coisa a fazer Ah A mira não fica Vou pegar ali Para, cara Dá um mole Dá um mole Somente Quero que você dê um mole Aê Um foi pro salto Se não fosse o zumbi, cara Ia pegar os dois Cara, se fosse a minha mira Putz Não sei se ele morreu Porque aqui tem A questão do desmaio Foi um tiro certeiro Agora o outro Agora o outro Correu aí A porcaria dos zumbis, cara Se eu tivesse visto o outro Teria acertado os dois Mas eu vi que ele tinha deitado Mas ele tinha sumido, cara O cara sumiu Tiro lá em cima Na minha esquerda Não sei se esse cara Vai voltar para pegar As coisas no corpo dele A missão não foi completada Só porque restam Seis unidades Não estou vendo Tem impressão que eles tinham Matado todos Mas eu vi que ele tinha deitado Com certeza aí tem arma boa Cara, tem mira boa E eu não posso chegar lá Porque eu tenho certeza Que a galera está Campeirando Pelo menos um deles, né Eu não sei se o outro morreu Eu estava com roupa de sniper Eu estava com aguilho Mas eu não estou vendo aqui o corpo Eu não posso chegar lá ? Eu vou deixar aqui o Brasil Amém.